Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, vamos para essa transformação em um corte degradê bem simplificado do dia a dia e vocês vão aprender todas as técnicas que eu usei nesse vídeo então acompanha o vídeo até o final, vamos para o vídeo Então vamos começar aí marcando esse cabelo no zero, certo? A gente faz uma marcação ali abaixo, acima da orelha, mais ou menos cerca de um dedo faço uma marcação bem definida com a zero você já vê ele em uma velocidade mais rápida e aí após... lembrando que eu estou fazendo esse degradê em V, ok? você vê aí no detalhe e aí eu vou trabalhar lembrando que é sempre importante fazer a limpeza bem, certo? de todas as numerações para ficar bem fácil e bem visto para você depois só desmarcar aí eu estou usando a minha zero alto para deixar bem limpinho fazendo essa parte aí para ele ficar mais escurinho e preservar bem essa coroa na parte ali também do acabamento eu deixei um pouco mais de cabelo para mim poder deixar ali aquele pezinho mais... com a tonalidade mais escura, ok? passo logo após o meu pente 1,75 uma alavanca baixa e aí eu vou trabalhando em movimento C, certo? vou tirando aí é o detalhe que eu estava falando, ó deixei um pouquinho mais de pelo ali para mim fazer aquele acabamento ali bem mais escurinho, certo? vou lendo o detalhe, ó você vê que eu inclino bastante a minha máquina ali eu já estou desmarcando, ó estou usando aí o meu pente meio primeiramente ele alto e aí eu vou trabalhar as alavancas, ok? o médio e o baixo médio alto e baixo vou trabalhando você observa que eu passando apenas a alto já basicamente já some a lista, né? a risca que estava ali e aí posteriormente eu vou trabalhando em blocos na cabeça do meu cliente vou trabalhando, ó vou desmarcando fazendo todo esse processo até o final todos os detalhes eu deixo depois para polir mais para o final, certo? eu vou trabalhando aí tirando todas as marquinhas mas o polimento realmente fica mais para o fim bom, se você ainda não me conhece eu sou o Lucas Rodrigues se você está chegando aqui a primeira vez o YouTube te indicou seja muito bem-vindo e aqui nesse canal você vai aprender muita coisa além de corte você aprende sobre gestão, liderança a gente tem um conteúdo aqui bem legal e você pode estar abrindo aí o nosso canal e aprendendo através aqui do nosso conhecimento, ok? trabalhando por blocos como eu estava explicando aí eu trabalho a zero da minha máquina eu trabalho ela baixo, médio e intermediário vou desmarcando ali tirando todas aquelas risquinhas indesejadas que vai ficando no meu degradê e falando em degradê você está vendo aí no modo avançado, rápido estava lembrando aqui na época que eu trabalhava lá na minha cidade poção de pedras no Maranhão com meu pai lá na barbearia dele seu cesarino e como era assim bem punk mesmo trabalhar no dia a dia chegou um dia que eu cortei 42 cabelos cerca de 42 cabelos a 10 reais você imagina isso em 2016 no Natal e eu fico lembrando hoje a gente aqui estou com a própria barbearia aqui a Relax e a gente trabalha por agendamento cara, como isso facilita eu lembro que na época esse rapazinho aí que está sentado na cadeira ele é lá de Garapé Grande muitos rapazes iam de lá para cortar comigo em poção de pedras eram cerca de 42 quilômetros aliás 18 quilômetros e a rapaziada ia estou passando minhas linhas lembrando que está acompanhando o corte eu vou preparar a shaver certo? e eu ficava às vezes até com raiva porque ia muitos clientes e eu não tinha como dar conta meu pai cortava os cabelos dos clientes deles e os rapazes tinham preferência por mim e os outros clientes também que eu já tinha da minha cidade então com isso eu ficava muito estressado e hoje trabalhar com agendamento facilitou muito a minha vida se você é um barbeiro que trabalha ainda sem agendamento experimenta usar o agendamento que isso vai facilitar muito a sua vida beleza? o dia a dia aí vai te dar mais tranquilidade vai tirar o estresse tanto do seu corpo e você vai trabalhar com mais com mais garra com mais força de vontade beleza? uma história aí que eu tava lembrando aqui na época que eu cortava o cabelo e pelo fato de eu cortar o cabelo do Davi aí, nosso cliente eu lembrei da história aí eu vou conectando todo o topo do cabelo já tô secando vou passando o secador todinho e aí eu faço a conexão com a tesourinha fio laser aliás fio navalha a minha diamond mundial é uma estanca nele com o símbolo da mundial beleza? lembrando que eu tiro coloco a tesoura ó corto sempre olhando tendo a percepção de onde tirar mais onde tirar menos eu sempre falo e pra quem tá iniciando antes de você já tá no modo mais avançado intermediário mas a questão realmente de aprender onde tirar mais onde tirar menos é a questão de percepção mesmo ok? vai com o tempo trabalhei com a minha tondeu ó pente corrido também tirando aquele aquela marquinha ali vou pra parte do topo já começa encaixando primeiramente a coroa ok? vou ali fazendo ali mesmo o básico primeiro na vertical ali eu molho o restante do topo deixa eu olhar só a parte de trás ok? e ali eu vou cortar no mecha-mecha eu sempre venho explicando aqui como é que faz corta a primeira mecha e ela é a guia das demais ok? forma bem bem rápido mesmo bem simplificada aqui não tem esconder muito do gato não você aprende aqui todas as dicas todos os macetes aqui no nosso canal beleza? eu vou cortando primeiro corto o meio depois eu vou para as laterais ok? vou cortando a parte de cima você já vê o cabelo já todo conectado conecto a outra lado direito ali do meu cliente e eu vou trabalhando voltei ali para a parte do topo para conectar lógico a minha coroa com a parte de cima pronto ele ficava ali no topete na parte da frente já trabalhei o degradê do outro lado o resultado a gente vai trabalhando eu gosto sempre de dar essa mexidinha básica no pente para facilitar soltar mais o couro certo? estou passando aí meu levinho já passei no cabelo dele e aí vou secar novamente para me ver onde é que tem aquelas falhinhas e tal vou escovar a parte da frente do cabelo dele giro bem a escova e vou conectando ele com a outra parte de trás que eu já tinha secado ok? conecto as laterais e aí eu volto novamente para conectar a lateral com o topo cortando sempre bom botar a tesoura olhar cortar sempre faço isso passo ali o acabamento o pezinho eu fiz a maquininha antes ok? e depois passei só a navalete para dar aquele jungle vou passar aí uma pomadinha básica roja do barbeiro que nos forneceu tomada mate da dual seats puxa aquele topete ali para dar um caimento mais legal certo? aí você já viu o resultado espero que vocês tenham curtido bom se você ainda não se inscreveu a oportunidade é essa já se inscreve aí deixa o like e acompanha o restante do vídeo aí um forte abraço e assiste o próximo conteúdo que vai aparecer na sua telinha é nóis e aí e aí e aí e aí e aí e aí